Maury, você tá do tamanho de uma p***, uma casa. Quando é que nasce mesmo? Duas semanas, mas a Connie não quer saber do bebê. Olha aquele p***, tu deveria ter esmagado um plano B no calzone dele quando tiver chance. C***, que drama. Então tá, turma, os resultados dos testes de DNA chegaram. Jesusinho, eu tenho três pais. Eu tenho meio irmão secreto. Meu avô era famoso. Campeão de torção de mamilos. Somos birds. Nessa família, nós usamos nossos corações, não nossos pônios. Também quer dizer que temos pênis pequenos, mas compensamos fazendo c*** de dinamite. Um baile de pais e filhas? Mas que apropriado. Eu queria que o meu pai me amasse igual ele ama aquela bebê ridícula. Essa família é minha agora e eu não quero uma irmã. Esse chá de bebê acabou de se transformar numa festa de boas-vidas. O que que é, menino ou menina? Não imponha suas normas cisgênero humano às fascistas nesse monstrinho do sexo perfeito. Pai, você tá me envergonhando na frente dos meus amigos. Andrew, o que absurdo é esse? Ai, c***, mãe. É a conta da família. Vamos ver se você gosta de fazer essas c*** com plateia. Ah, é de culto pra c***. Pega o seu talão de cheque. O único jeito de conseguir amor é dando amor. Ai, Andrew. Essa é a minha fantasia de uma linda mulher? Querido, você dá uma linda profissional do sexo. Obrigado, doutor Bird. Os nossos pais são muito malucos. Ai, na verdade é um milagre a gente ser tão equilibrado. Enfim, eu preciso trocar minha fralda antes de ir pra sala. Essa aqui tá ensopada.